E também nesta terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral condenou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a pagar multa de 30 mil reais por prática de propaganda irregular na internet nas eleições de 2022. A narração é de Carolina Chaves. Nesta terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral condenou a deputada federal Carla Zambelli e outros envolvidos por prática de propaganda irregular na internet nas eleições de 2022. A ação da coligação Brasil da Esperança teve como causa principal a disseminação de desinformação com o objetivo de diminuir a confiança no processo eletrônico de votação. As postagens alegavam que o QR Code presente na versão digital do título de eleitor poderia registrar votos em favor ao presidente Lula, à época candidato à presidência da República. O plenário determinou o pagamento de multas e a exclusão dos conteúdos das plataformas digitais. Carla Zambelli Salgado foi condenada a pagar multa de 30 mil reais. Dássio Bracarense Filgueiras e Inácio Florencio Filho, também citados no processo, terão de pagar 15 mil reais cada por criação e divulgação de informações falsas. O ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do processo, destacou que o QR Code serve apenas para autenticar o documento na Justiça Eleitoral. Ao ler o tal QR Code, tanto no aplicativo e-título como no título impresso, são exibidos os dados pessoais do eleitor e as informações sobre o local de votação. A ferramenta não substitui a urna eletrônica, não é usada para contabilizar votos e não interfere na votação em si. Portanto, qualquer afirmação ou questionamento que vincule o título eleitoral à possibilidade de direcionamento de voto caracteriza a grave e flagrante distorção da verdade que atinge diretamente o processo eleitoral. A descrição do conteúdo do vídeo impugnado, em especial a parte do representado Dásio, indaga sobre a razão de um sistema da Justiça Eleitoral estar fazendo campanha antecipada para o candidato Lula, é suficiente para se chegar a juízo de que houve divulgação e compartilhamento de fato sabidamente inverídico, implicando reconhecimento de propaganda eleitoral irregular.